Oi pessoal, hoje eu vou fazer um detergente sem soda. Eu acho que eu não me lembro se eu já tenho algum detergente sem soda, porque é um detergente com a barra de sabão de mercado. Então, se eu tenho é lá pelo começo do canal, porque eu não me lembro se eu tenho. Muito tempo, né? É, então eu vou fazer um detergente hoje sem soda, porque tem muita gente que tem medo de pegar em soda. Então, é muito bom. Às vezes a pessoa quer fazer, mas tem medo, então faz esse que não leva soda. Então, eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Aqui eu cortei essa barra de sabão aqui, ó, de mercado glicerinado. Eu cortei, tirei 150 gramas e deixei essas 50 gramas só aqui, que eu não vou usar ela, vou usar só 150 gramas mesmo. Vou usar o bicarbonato, mas eu só uso quando o produto esfria. Então, hoje eu vou gravar quando eu for botar o bicarbonato. Aqui eu tenho 8 colheres de açúcar, porque o açúcar ele é bom para dar o brilho nas panelas também. Então, é muito bom. Eu vou usar esse, aqui dá um detergente só, porque eu tenho um pouco desse com um pouco desse, esse é um detergente de mercado, que tem que ser de mercado, que é para ajudar a tirar a barba. Porque o que eu acho mesmo, que eu tenho certeza que tira a barba, é esse produto bem aqui, ó. O suco de limão, mostra aqui, câmera. O suco de limão natural mesmo. Aí eu já fervi aqui 500 ml, cortei 3 limões grandes e passei no liquidificador e coei, ó. Está bem coadinho, ó. Já fervido. Aqui na minha panela eu tenho 2 litros de água quente também. É isso aqui, isso aqui é ótimo. Não dá bala de jeito nenhum, pessoal. Não dá até gente. E nem no sabão, porque eu já fiz um sabão aqui, que está até aqui no canal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Botei quarta-feira no canal esse sabão aqui, ó. Com a barra de sabão de mercado. E vocês vão ver como não está babendo nada, olha só. Olha que lindo que está, gente, ó. Ó. Se estivesse babando, quando eu parava assim, ia ficar escorrendo ainda, ó. Então, nada de baba, gente. Fica lindo, lindo, lindo mesmo. Muito bom. Isso porque eu usei também 500 ml de suco de limão. Então, já peço para vocês, curtirem meu vídeo, comentem aí com os amigos, com a família. Deixem aquele joinha, que é para o canal ser recomendado. Que assim ele vai crescer. E vamos aqui para a receita. Agora, eu vou colocar aqui os meus 2 litros de água aqui dentro. Água quente. Água fervendo mesmo aqui. E vou mexer aqui até dissolver todinho ele. A última vez que eu fiz esse verde que eu mostrei agora para vocês, a última vez que eu fiz esse sabão, eu dissolvei todinho aqui. Eu vou ver se dissolve todinho aqui de novo, sem precisar ir ao fogo. Vou mexer bastante ele aqui, até dissolver tudo. Acho que vai dar para dissolver tudo, né? Está dando para ver aí, Camila? Está. Está dissolvendo, né? Está. Pois é, está dissolvendo todinho. E a cor está bonita. É, sabão azulzinho. Eu ia fazer de flores e frutas, mas eu não encontrei. Aí, eu trouxe esse azul mesmo, que é a única barra que eu ainda encontrei, foi essa aqui. Ó, já está dissolvido, gente. Quase todinho. Então, agora eu vou colocar o açúcar, enquanto está quente. Que é para dissolver mais rápido o açúcar. Ah, e esse limão também, além de tirar baba, ele vai desengordurar a louça, pessoal. Desengordura, fica ótimo. O açúcar serve para dar brilho nas panelas. E agora eu venho com o suco de limão. Está quente também. Para ajudar a dissolver mais aqui o açúcar. E aí, tira a baba completamente. Porque vocês sabem que sabão de mercado, ele fica babendo. Então, usando esse suco de limão, ele tira totalmente a baba do sabão. Ó, nem parece que está vaziozinha agora. Quando bota o suco de limão, muda de cor na hora. Agora, eu vou colocar aqui o detergente. Eu tinha um restinho de um, um restinho de outro. E agora, eu vou colocar os dois litros e meio aqui de água, temperatura ambiente. Vou mexer. Ó, eu vou dizer logo que eu vou botar corante aqui. Eu não vou deixar mais verde porque aquele que eu fiz ali já é verde. Então, eu quero mudar a cor desse aqui. Vou botar um corante azul aqui. Se estiver muito cheio, eu vou mudar de vasilha, viu, pessoal? Estou vendo que vai ficar muito cheio. Então, eu vou mudar de vasilha. E quando esfriar, eu volto para mostrar para vocês como é que está e botar o bicarbonato. Pessoal, agora eu vou botar duas colheres. Eu vou botar duas colheres de bicarbonato aqui, ó. Uma. Duas colheres. Porque a Paulinha disse que nunca me viu colocando bicarbonato. Então, hoje eu vou botar para ela ver a duas colheres. Porque eu gosto de botar assim, aí eu não filme mesmo, não. Mas, como ela pediu, eu estou colocando aqui para ela ver. ele já está até já grossinho, mas eu vou colocar mais essas duas colheres de bicarbonato. Porque o bicarbonato, ele serve para ajudar também mais na limpeza da louça, desengordura também. Então, eu vou colocar agora aqui. Olha, ele já está bem grossinho já, ó. Botou o corante dando assim. Ah, botei o corante também. Botei corante azul. porque verde eu já fiz o sabão que eu mostrei para vocês. Colocar aqui o bicarbonato. Deixar só essas duas colheres de bicarbonato mesmo, porque ainda está morno. Aí ele vai engrossar mais um pouquinho. Olha, está bem grossinho. Como está morno ainda, ele vai engrossar quando esfriar. Então, eu não vou colocar mais bicarbonato não. Porque senão vai ficar grosso demais. e como eu mostrei para vocês, não fica babento, gente. Não tenha medo de fazer. Coloque o suco de limão natural que eu usei. Dá, não fiz assim com um pacote de suco, não. Eu faço suco de limão natural e tira totalmente a barba do sabão e vocês sabem que o sabão de mercado fica babento, mas se botar o suco de limão natural, ele não fica babento de jeito nenhum. Então, agora eu vou colocar nas minhas frascas aqui, que já estão tudo limpinho aqui, olha só. Ó, já está limpinho. Só no ponto de eu colocar aqui. E quando eu colocar um copo para mostrar para vocês. pessoal, eu quero mostrar para vocês que eu já coloquei nos frascos e foi um rendimento muito bom, gente. Veja só quanto rendimento você vai ter. Gente, 10 frascos de detergente sem sorda que você pode fazer que não vai ficar babento fica ótimo e vai ser você vai limpar muita louça mesmo, gente, porque são 10 frascos com 150 gramas de sabão de mercado você vai fazer 10 frascos de detergente maravilhoso, gente. Para quem não mexe com soda é ótimo, vai fazer sem medo de errar porque vai dar certo. Usando o suco de limão não fica babento, gente. Pode fazer que vocês vão amar essa receita. Além do mais, vai desengordurar a louça, vai não tirar baba de detergente que vocês sabem que sabão de mercado fica babento, mas bote o suco de limão que é uma maravilha. E aqui estar esse lindo detergente ficou maravilhoso. Amei fazer esse detergente, ficou ótimo mesmo. E sem falar no tempo que está as coisas muito caras que um detergente desse de mercado está R$2,00. Então, olha só a economia que vocês vão ter. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. se gostar deixa o joinha e se não for inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau.